E aí gente, tudo bem com vocês? O que que eu falei é o Curve trazendo mais gameplay comentado. E manos, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu vou conversar um pouco com vocês sobre a beta do Black Ops 4 e o que que eu tô achando do jogo até agora. Antes de começar eu quero lembrar que essa é a minha opinião e você tem todo o direito de ter uma opinião diferente, mas eu peço que você respeite a minha opinião da mesma forma que eu vou respeitar a sua. Então a gente pode ter uma discussão amigável aqui nos comentários, pode colocar os pontos, né? Os prós e os contras do jogo, tudo mais. Então é isso aí, eu só quero gerar uma discussão, só quero que vocês pensem um pouco a respeito desse jogo. Então sem enrolar, eu queria falar um pouco sobre as minhas primeiras impressões desse jogo. Eu tenho que falar uma coisa, elas não são boas e porque eu vou explicar agora. A primeira coisa que eu achei estranha nesse jogo, mas estranha mesmo, é o design das armas. Eu achei um pouco assim, esquisito, não tá bonito, sabe? As armas não dá uma coisa assim, quando você joga com elas, quando você vê elas. Eu achei um pouco feias as armas desse jogo, bem genéricas, sabe? Aquelas armas assim, que não tem nada demais, que qualquer jogo de tiro tem. E essa palavra genérica, infelizmente, eu vou usar ela muito nesse vídeo. A segunda coisa que eu achei estranha e essa eu achei até ruim, é o time to key. Muita gente tá falando sobre isso aqui, tá horrível. Tá muito ruim, mano. 150 de vida. Imagina, 150 de vida. Quando você dá de frente com dois caras, não tem o que fazer. É 300 de vida que você tem que acertar, mano. Pra quem gosta de ruxar, pra quem gosta de sair correndo, esquece, velho. Esse jogo aqui não vai dar pra você sair correndo desse jeito, justamente porque eu tô tendo dificuldade em matar dois caras de uma vez, quando os dois caras tão te vendo. Imagina três, velho. Não tem como. esquece, esquece, esquece. Sair correndo que nem um maluco. Não dá. Aí tem outro detalhe. O sistema de vida, velho. O sistema... Nossa, velho. Sistema de vida, meu Deus do céu. Tem um equipamentozinho que você usa lá, que ele deixa você usar mais vidas, que é o que eu tô usando. É como se você pudesse... Como se a vidinha carregasse mais rápido. Não dá. Você toma uma bala e esconde sua vida. Toma uma bala e esconde sua vida. Toma uma bala e esconde sua vida, velho. Você fica com vida infinita. Eu fiz isso um monte de vezes e eu já vi um monte de cara fazer isso comigo. Então, tipo assim, tá muito mais difícil matar os caras. Às vezes você gasta o pente inteiro no cara. Ele ficou com 10 de vida. Ele dá uma viradinha, assim, na porta ou pra sei lá onde ele esconde. A hora que o cara volta já tá com 150 de novo, velho. Então, tipo assim, tá... Essa questão da vida, eu particularmente não gostei, justamente porque tá muito difícil de matar os caras, velho. Tá difícil. Os caras que sabem usar esse sistema, não tem como bater de frente com os caras, velho. Outro ponto negativo que eu tô vendo nesse jogo, e esse é um dos que mais me preocupa, é o som. O áudio do jogo, os efeitos sonoros. Velho, tá muito feio. Tá muito ruim esses efeitos sonoros. Eu acho que é o código com o pior efeito sonoros que eu já joguei na vida. Parece que os caras fizeram o efeito no quintal, mano. Que nem eu tava conversando com a live ontem, velho, o efeito sonoro do RCXG, aquele carrinho que você sai andando com ele, tá igualzinho aquelas maquininhas de depilar, velho. Igualzinho, mano. Liga um barulhinho desse do RCXG pra ver se sua irmã não vai vir achando que você ligou a maquininha dela. Tô falando sério, mano. Mas tá, efeito sonoro você até que releva, né? Você até que fala, ah, beleza. Tá de boa isso aqui. Aí vai. Ok. Vamos pra mais um ponto. Eu não tô gostando das animações do jogo. As animações de arma, quando você carrega, quando você mira com ela, quando você corre com a arma, quando você pula com a arma. Eu tô achando tudo muito esquisito, tá? Parece que não foi bem feito, sabe? Sabe quando você vê um negócio assim, e você vê que não teve muito esforço naquilo, é isso que eu tô sentindo jogando esse jogo. Porque, cara, essas animações, olha pra essas animações e me fala, você vê três anos de desenvolvimento e nisso aqui, eu não consigo ver. Eu não consigo ver três anos de desenvolvimento nas animações, no som, nas armas, eu não consigo ver em nada disso. Acho que uma palavra que eu usaria pra essas animações é que tá muito duro, tá muito... não tá fluído, sabe? Então, beleza. Falando sobre armas, animações, né? Aí vou falar um ponto que eu achei negativo também. Pegaram o sistema de especialistas que tinha no BO3, que, apesar de eu não gostar de especialistas, e eu vou falar por que eu não gosto de especialistas pra vocês agora, porque eu acho que eu nunca falei sobre isso. Especialista, ele é uma medida que os caras tomaram pra ajudar as criancinhas, entendeu? Pra ajudar quem não joga bem. E isso não faz bem pro jogo, porque o que que é o especialista? Ele é uma habilidade que mata os outros? Que você ganha como? Com o tempo. Você não precisa fazer nada. Você pode ficar parado, você vai ganhar habilidade. E eu acho que isso não acrescenta em nada no jogo. Isso não dá mais diversão pro jogo. Diversão é kill streak, véi. Tem que ter kill streak forte. Tem que ter kill streak da hora. Essas armas de especialista, elas podiam muito bem ser um kill streak. Todas essas. Nada impede elas de serem um kill streak. Então, assim, tá, eu sou contra especialistas, mas o sistema de especialistas do BO3, ele ficou muito bem feito. Porque os especialistas, eles tinham as diferenças deles. Eles tinham as características deles, entendeu? A roupinha, a historinha por trás. Então, assim, é como se fosse o mesmo sistema de heróis que tem no Overwatch. Você se identifica mais com um herói, com um especialista, porque ele tem várias e várias diferenças dos outros especialistas. E nesse jogo, eu tô sentindo que tá tudo muito genérico, cara. Tipo, tem um especialista e foda-se qual que é o especialista. Não tem nada demais nos especialistas. A única diferença é as arminhas, é a habilidade. Você não tá escolhendo um especialista porque você achou ele da aurinha. Você tá escolhendo a arminha que vem com ele. Então, pra mim, eles pegaram o sistema de especialistas do BO3 e cagaram com ele. Foi isso que eles fizeram, véi. Aí tá, beleza. Falando sobre isso tudo, vamos falar então sobre os mapas, cara. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Os mapas não tão ruins, mas também não é aqueles mapas que você joga assim, que você fica, uau, que mapa da hora. Igual já aconteceu muitas e muitas vezes comigo jogando outros CODs. Tem muitos mapas que você joga assim com gosto, sabe? Que você fala, nossa, esse mapa aqui é da hora. E eu não senti isso com nenhum mapa desse jogo. Pode ser só eu, mas é o que eu senti, né? Então, assim, nos mapas também eu não consigo ver três anos de desenvolvimento. Não consigo ver, assim, detalhes, sabe? Parece que, de novo, são muito genéricos os mapas. Muito, mas muito genéricos. Então, beleza, vamos falar agora sobre as snipers e como elas estão jogando, véi. Eu não sei o que dizer sobre as snipers desse jogo. Pelo menos pelo que eu joguei, não tá aquele jogo assim... Sabe aquele jogo que você joga, que você fala, nossa, tá divertido jogar de sniper? Um exemplo, WW2. Eu joguei a beta do WW2 e tava muito divertido jogar de sniper. O jogo também, em si, ele tem uma sensação muito boa quando você joga de sniper. E eu não tô sentindo isso aqui, cara. Eu não sei por quê. Eu não sei se é porque tá tudo muito genérico. Eu achei as snipers feias, as animações delas são feias também. Você não se sente recompensado quando você mata um cara de sniper, sabe? Não é aquela coisa assim... Nossa, sou foda, matei o cara com uma bala. Você não sente isso, entendeu? E eu realmente não sei explicar o motivo, mas, assim... As snipers não estão fracas e elas não estão fortes. Elas estão relativamente balanceadas. Só que, assim, você não sente aquela diversão toda jogando de sniper, sabe? Vai ter gente que vai falar, ah, porque você é ruim ainda, blá, blá, blá. Véi, eu manjo de sniper. Eu joguei vários codes no início e essa é a minha impressão. Não tá divertido jogar de sniper. Um último ponto que eu queria acrescentar aqui no final, que eu esqueci de falar, é o seguinte. Sabe quando você joga um code novo, você tem aquela sensação muito boa, assim? Aquela sensação de coisa nova, de ter possibilidades infinitas de coisa pra você fazer. Que você vai, blá, fazer isso, 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 não sei o quê. Eu não tô sentindo isso nesse code. Eu não sei porquê. Mas, assim, o feeling do jogo em si, eu não tô conseguindo sentir aquela coisa boa, assim. Aquela coisa que nem a primeira vez que você jogou Black Ops 1. Primeira vez que você jogou Black Ops 2. Aquela coisa linda, assim, sabe? Eu não consigo ver isso aqui, infelizmente. Acho que essas eram as principais coisas que eu tinha pra falar. Eu quero comentar mais um pouco ainda, porque, assim, eu não sei se vocês estão acompanhando outros youtubers. Vocês sabem que alguns youtubers, a Activision dá uma graninha pra eles, né? Então, assim, eles não vão falar realmente o que eles estão achando. Mas eu pude perceber muitas e muitas outras pessoas que estão achando as mesmas coisas que eu. Então, assim, você tira as suas conclusões, tá? Assiste a outros youtubers, assiste outras pessoas jogando e tira as suas próprias conclusões. Eu, particularmente, eu não consigo ver três anos de desenvolvimento nesse jogo. Vou fazer um vídeo ainda sobre isso. Eu tô bastante decepcionado com esse jogo, muito decepcionado mesmo. Porque, assim, véi, você pode comparar com qualquer code da Treyarch. Qualquer code. Não chega aos pés. Esse jogo não chega aos pés. Não tem como você falar que isso aqui é code da Treyarch. Se você falasse que é da Infinity Ward, eu aceitava. Se você falasse que é da Sledgehammer, eu aceitava. Agora, da Treyarch, véi. Não entra na minha cabeça que isso daqui é code da Treyarch. E eu acho que esse foi um grande problema desse jogo. Véi, a Activision sabia que esse jogo não ia ser tudo isso. E, mesmo assim, os caras resolveram colocar o nome de Black Ops 4. Resolveram colocar o nome da Treyarch. E o que que acontece? Saiu um code, mais ou menos, com uma expectativa altíssima. Com uma expectativa de code de Black Ops 1, de Black Ops 2. Então, assim, não tem como, caras. Eu tô com muito medo desse code. Porque, pra mim, o multiplayer, eu não tô achando lá essas coisas. Os caras colocaram seis mapas. Parece que os mapas é tudo a mesma coisa. Não muda nada. Eu não consigo ver nada de especial nesse jogo. Não tem nada de diferente. Aliás, Mito, a única coisa de diferente que eu consigo ver é o lance da seringuinha de ser você mesmo reviver sua vida. E o Time to Kill que tá alto pra caralho. Fora isso, pra mim, é um jogo completamente genérico. Completamente ruchado. Essa é a palavra que eu tenho pra descrever esse jogo. Parece que ele foi ruchado, mano. Sabe aquela coisa assim, feita nas coxas? E não é o jogo em si, sabe? Não é a ideia do jogo. São pequenos detalhes. Esses detalhes que eu fui falando pra vocês. Pra falar que eu não gostei de nada nesse jogo, vou falar a única coisa que eu gostei, que eu falei ontem na live também. Essas medalhinhas do jogo. Eu gostei. Gostei do jeito que elas aparecem. Gostei do barulhinho que elas fazem. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Essas medalhinhas não tem que mexer, não. Ficou da hora pra caramba. Só que, assim, é muito complicado. Você jogar um jogo e não conseguir ver o potencial do jogo. Não conseguir ver ele indo pra frente, saca? Essa é a minha opinião inicial. Pode ser que mude muita coisa ainda. Mas vocês têm que concordar comigo que muita coisa não vai mudar, véi. São dois meses pro lançamento do jogo. Os caras não conseguem mudar da água pro vinho. Muita coisa vai ser do jeito que tá. E esse que é o meu medo. Eu acho que o COD esse ano, ele tá numa situação muito perigosa. Porque os caras desistiram de fazer campanha falando que ia focar nos zombies, no multiplayer, no Battle Royale. Eu tava esperando um multiplayer fodido. Eu tava esperando aquele multiplayer, assim, top de linha, sabe? Justamente porque eles abandonaram a campanha. Ou seja, eles tinham muito mais tempo pra fazer esse multiplayer. E pelo que eu tô percebendo, não foi tão focado assim, não. O foco deles esse ano, eu acho que é o Battle Royale. Aí qual que é o problema? Se o Battle Royale não for bom, aí fudeu, meu amigo. Aí acabou. COD sem campanha, com multiplayer bosta. Com um Battle Royale bosta, meu amigo, aí flopa com certeza. Pode ser o jogo mais vendido do ano. Que eu acredito que vai ser mesmo. Mas, véi, não deixa de flopar. Igual aconteceu com o Infinity Warfare, véi. Essa é a minha opinião inicial sobre esse jogo. Analisem bem as coisas que os youtubers falam. Analisem. Tem alguns youtubers que recebem uma graninha. Não tô falando que isso é errado. Não tem nada de errado nisso. Mas você tem que levar isso em consideração. Você não pode simplesmente ignorar isso e aceitar tudo que o cara fala, entendeu? Assiste o vídeo de quem tá sendo honesto. E assiste o vídeo de quem tá recebendo graninha. E aí você tira as suas próprias conclusões. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.